Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo. Meninas, para quem não me conhece, meu nome é Rafa e hoje a gente decidiu ir lá na Cacau Show e eu resolvi fazer um vlog para mostrar para vocês. Se vocês têm dúvidas, se vocês ainda não foram, para vocês verem o que tem lá, as atrações e tal. E aqui eu estou no carro já com o meu esposo. Oi pessoal, tudo bom? E a Niki, minha filhinha, e eu vou gravando para vocês tudinho. Quando chegar lá eu mostro tudinho o que vai ter. Deve ter alguma coisa de Natal, porque como é fim de ano, acho que vai ter algumas decorações, algumas coisas assim. Gente, eu nunca fui para falar a verdade, então eu nem sei muito o que tem lá. Eu sei que é a fábrica lá, amor. É a fábrica da Castelo Branco. A principal, eu acho que do Brasil ou de São Paulo. É a da Castelo Branco, acho que se vocês já foram, já passou ali, deve ter vida. Aquela bem grandona, acho que tem um menininho, tipo como se fosse num barco. É bem bonito assim a pintura. A data que nós estamos indo é dia 17 de dezembro. Hoje é dia 17 de dezembro. Porque às vezes fica muito tempo depois, aí as pessoas querem ver, aí acho que está do mesmo jeito. Mas às vezes muda, bastante coisa lá. Praticamente vai ter decoração de Natal, né? Porque todos os lugares estão enfeitados e tal. Mas aí quando chegar lá eu mostro para vocês. E para as meninas que me acompanham aqui na saga de recém-habilitada. Minhas, vocês sabem que eu não gosto de pegar muito carro assim em rodovia. Então hoje, quem está aqui no volante é meu esposo. E gente, eu tenho que superar assim, digamos medo, né? Mas eu acabo também meio que relaxando. Porque já que eu pego carro praticamente todo dia da semana, né? Todo dia da semana assim, é gostoso, né? Ficar quietinha, parada e deixar o esposo dirigindo. Então vamos lá. Hoje está bem tranquilo, né? Já que é um domingo e a minha esposa colocou aqui no GPS. Para não ter nenhum, né? Imprevisto. E praticamente vamos demorar aí uns 14 minutinhos até o destino final. Esse é o tripé que eu falei para vocês que eu tinha comprado, né? Para gravar meus vídeos. Ele é bem, ele é legal, gente. Ele gruda aqui no retrovisor, não atrapalha nadinha. Mas assim, para poder gravar, eu gravo horizontal, né? Na verdade, não dá para gravar assim, gente, corrigindo. Porque aqui a câmera acaba atrapalhando. Então eu gravo mais horizontal mesmo. Mas fica bom para você levar, né? Colocar um celular, colocar um GPS. Então fica para essa atividade também. Colocar um celular, colocar um celular. Do lado, né? Gente, praticamente chegamos, né? É aqui, mano? Acho que vou parar aqui. É aqui mesmo. Aí tem que arrumar um lugarzinho aqui para estacionar. Achamos uma vaga aqui. Praticamente chegamos. Zaca, calchou. Gente, chegamos aqui. Aí tem esse barquinho, olha que bonito, ó. É tipo um globo, bem bonito aqui, ó. E tem um cheiro muito bom, um cheirinho muito gostoso. Hum! Gente, eu preferi fazer o isolamento vocal, porque eu estava muito barulhento. Então isso ajuda vocês a entender melhor o vídeo, tá? Olha só, gente. Como poderia faltar, né? Os panetones. Deve ser uma delícia. Vocês não têm noção, o cheirinho que é aqui, gente. Aí tem ali a fábrica que mostra as pessoas fazendo e tal ali, ó. Vamos chegar mais pertinho para vocês verem. E aqui fica essa amostrinha. Eles não colocaram ainda, gente. Mas veio tarde. Nossa! Aí só que legal, ó. Aqui mostra o certinho eles fazendo. Vocês não têm noção. O cheirinho que é gostoso. Vou filmar daqui para vocês verem. Aqui devem ser os maquinários, né? Do chocolate, certinho. Ali é... Não, é as castanhas, não é? Semente. Não, é o cacau. Ah, é o cacau mesmo. Ah, que legal. E tem essa rolagem ali, que eu não sei o que deve ser. Chama um pouquinho mais para lá para ver. Olha ali, gente. Acho que é o cacau mesmo, bruto ali. Que legal. Ah, não, ali, ó. Ah, é verdade, ali, ó. Essa máquina gigantesca. Olha o cacau lá dentro, lá. Ah, o torrador. É um torrador. Ah, aham, tô vendo. Ciclo das amêndoas. Cacau, aí o cacau... E aqui estão os bumbuns deles. Deliciosos para a gente comprar. O preço só 4 e popo. Cada um. Olha só que legal. Tem vários, vários sabores. É muito bonito, colorido. Lacreme. Lacreme. Hum, que delícia. É um perigo para nós sair do regime, pelo amor de Deus. E os panetones também. E para lá tem mais chocolate ainda. Vamos mostrar para... Olha o tanto. É de todos os sabores. Quem é fã de cacau show está aqui nos comentários. Sim. E ali estamos nós. Agora vai nós ali, ó. Temos vontade de sair abrindo e comendo, não dá? Não. Meu Deus, meu Deus. A cara do amor aqui. É louco. Ficou lá na boca. Ai, que vontade, gente. Na verdade, eu vou contar. É um verdadeiro paraíso para quem gosta de chocolate, viu? É bem grandão, ó. Tem mais coisa para lá, ó. E é muito bonito também. Bem decorado. Ah, essa placa aqui que a gente vê quando a gente está lá na rodovia, né? É. Olha que bonito. Está bem fechado no tipo de Natal. Tem panetones ali, ó. Legal. Tem aquela parte ali, ó. Olha que bonita, gente. Um urso bem gigantesco. E a Nicole vai lá para poder tirar foto. Agora, aqui é o lugar onde tem alguns presentes, né? Se a pessoa quiser comprar, ó. Tem uns bonequinhos. Bem bonitinhos. Tocinhos também. Olha que legal. Panetone até a dizer chega. Se não pode, eu também sei. E bastante ursinho. Vai que legal, gente. Que lindo. Vem, vem, vem. Vou pegar um para vocês verem. Ai, que lindo. O que é isso? Também tem esse aqui personalizado. Olha que coisa mais linda, gente. Para presentear. Olha que coisa linda. Aqui, esse resumo em chocolate e presente, né, gente? Bastante, bastante coisa mesmo. Essa parte, gente, que é a parte do boliche. Está muito difícil para falar aqui porque tem muita gente. Está muito barulhento. Mas é basicamente isso. Tem essa boliche também, ó. E aqui é a parte para as crianças brincarem. A parte decorativa deles é bem bonita, bem caprichada. Ai, meu Deus. Olha aí, para as crianças brincar. É gratuito, gente, essa parte aqui. Olha, o escorregador é gratuito. Tem algumas situações que tem que pagar. Ainda não sei direito. Deve ser o carrossel e acho que tem também o boliche. Mas outro negócio que aí é pago, né? Mas isso aqui é as crianças escorregarem. E aqui, também, que vem junto, ó. Acho que vem... É a promoção que tem. Por esse preço aqui, ó. R$31,00. O que é isso, amor? Tem a caixinha também, ó. Que bonitinho. R$38,00. Ah, essa daqui vem tipo um kit MasterChef. Olha que legal, ó. É o kit do MasterChef. E esse aqui é tipo... Pera aí. É tipo um biscoitinho. Deve ser bom pra caramba, né? Ah, não. É chocolate mesmo. Chocolate encheado. Ai, que gostoso. Banaca. A gente é assim também, gente. Deixa eu ver qual é o sabor. É não, né? Aqui não dá pra ver. É o mesmo. Depois eu descobri, gente, que esse valor de R$65,25, você consegue cadastrar lá na hora do caixa. Você paga por esse valor menor. Então vale super a pena. Essa é a atração do carrossel, que basicamente deve ser pago, né? Obviamente. Aqui, ó. O preço é esse, ó. R$5,15. Tem esses aqui sortidos também, gente. O que acontece? Esse valor é sem o clube. Lá no caixa você faz o clube e você leva por esse valor aqui, ó. Entendeu? Vale a pena. Olha o tanto de chocolate. Esses aqui bem sortidos. Ó, a gente tem esse daqui. E esse aqui, ó. Esse aqui é o intenso e o outro é o leite. Ali, gente, por fim, tem dois restaurantes. É... De sobremesa. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Tem bastante presente, gente. Se vocês quiserem comprar também, ó. Vou colocar umas cestas. E também aqui é a parte dos panetones, ó. Tem bastante. São quatro brigadinhas. Ó, a prestação dele. E aqui tem as barrinhas, ó. As barrinhas. R$13,00. Mas pra que esse ano? Então... Castanha de caju... Castanha de caju. Tem de paçoca. Mais panetones. Tem de chocolate de... Ó. Descoito. E pra todos os gostos, gente. É bem... Tem muita, muita, muita variedade. Aí tem esses pequenininhos também, ó. Lacrême. Essa parte de decoração, que é bem bonita também. Com uma área mais de... Pra relaxar, né? De estar... Olha que bonita a árvore. E agora a gente vamos ali pra fora. Tem essa parte aqui de fora também. Não sei se vai dar pra conversar com vocês por causa da música. Essa estufa aqui, gente. Só não sei se tem como entrar. Acho que tem sim. Eu vou entrar pra... Vamos ver como é que é aqui. Vou ter que passar aqui por essa parte. Bem bonito, gente, ó. É um lugar tipo... Bananeira. Tem umas bananeiras ali. Bananeira. Oi, Nick. Oi, gente. Que bonito, né? Muito legal. Tem clima de floresta. Que louco, né? Tá quente isso assim. Que nem um monte de floresta. A pessoa falou que tem clima de floresta. Ou seja, é um lugar bem abafado. Tinha assim. Ai, meu Deus do céu. Tamanho da fila. Muita gente. Eu quase tô desistindo. Porque a fila é muito grande. Muito grande mesmo. E ali fica os caixas, ó. Que lindo. Então, gente, a gente tá saindo já. A gente tá indo embora. E olha, dá uma olhada ali, ó. Tanto de gente. Gente, é muita gente que tem hoje. Gente que vinha até de ônibus. Vamos ver, Rússia. Tá vendo? Bastante lotado. Mas deu pra curtir. Deu pra conhecer o lugar, né? E a gente vamos falar pra vocês das nossas considerações finais. A gente comprou também. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que a gente comprou. A gente tava meio indeciso. Porque, assim, nem comer chocolate a gente podia, na verdade, sabe? Ficada na nossa dieta. Mas, mas, porém, entretanto, né? A gente gosta de quebrar as regras, né, amor? É. E lá tinha também algumas amostrinhas grátis. Essa daqui, gente. Ó, muito bom. É gostoso. Ele é bem intenso. Muito bom. Só que enjoa também. Comer muito enjoa. Nós estamos indo embora. E parece que tá um trânsitinho que hoje é domingo. Então, mas, tomara que não para tanto, tá? Se for assim, tá até bom. E as nossas considerações finais é que é um lugar legal. Eu nunca vim. É. Não sei se eu viria de novo, assim, né? Acho que depois... Então, tem que ir um lugar que é legal. Porém, também tem que escolher a data que vocês escolhem pra vir. Hoje tava um pouquinho cheio. Tava bastante fila. Mas, até que a fila não ficou muito parada. Até que deu um fluxo legal. E é um lugar bem, assim, decorado. Bem agradável. A parte dos preços é bem variável, né? Também. Tem coisas que é um pouquinho mais acima, mais caro. Mas, tudo vale a pena, né, gente? É cacau mesmo. É um... É diferenciado. Quem gosta de cacau, dos bombons cacau show, sabe o que eu tô falando. E é isso aí, gente. O que mais a gente gosta de falar de lá? Eu achei que era mais do que aquilo. É porque é pequeno também, né? Não é tão grande. A gente tinha uma expectativa que era um pouquinho maior. Quando você chega lá, você... Mas, também, não tinha pra quê, né, amor? É. Ali é o suficiente. E tem... Ah, o lugar que a gente fez. É? A gente veio pra ver. Quatro. A expectativa foi grande para pouco o que a gente esperou. É, mas tá bom. Porque, assim, é uma coisa falada na televisão, na internet, muita gente fala. E tem também a área... É, tem a área de fora também, tem alguns brinquedos, né? Dizem por aí que... Eu vi no vídeo da outra moça aqui, eles vão fazer uma área maior de... Só de brinquedo. Que tipo de brinquedo que eu mostrei pra vocês? É bem legal, é legal, gente. É um lugar diferente, é um lugar diferente pra você comer. É porque nós esperamos a... É, como que é? Aquela fábrica de chocolate lá do filme. É, a gente espera. Aí nós achamos que vai chegar e vai ter, tipo, uma fantástica fábrica de chocolate. É, fábrica de chocolate. Quem já assistiu sabe como é que é. Estamos chegando perto de casa já. É muito perto, né, amor? Na volta é mais perto do que na ida. É perto. Cheguei em casa, gente. Eu vou mostrar aqui os que a gente comprou. Gente, como a gente tava comendo amostrinha lá, tipo... Nem ficamos com vontade de comer chocolate. Só aquelas amostras já... Não é que eu comeu um monte, né? Comeu alguns pedacinhos. Gente, já ficou, tipo assim, meio que, sabe? Enjoado. Ó, primeiro eu vou mostrar os pequenininhos. Que desses aqui tem um monte lá e várias opções diferentes. Por exemplo, esse daqui é o de menta. Tô ansiosa pra ver esses diferentes. Gente, ó. É pequenininho. Esse aqui foi R$0,90. Cada um desses aqui é R$0,90. Esse aqui de café. Ai, meu Deus. Só de pensar esse chocolate. Tanto, tanto... Essa aqui tem 100 gramas. Ó. Esse aqui é uma barra de chocolate. E nós ficamos em dúvidas em trazer esses aqui. Aqueles que eu mostrei pra vocês. Que eu falei que ia trazer. Porque, gente, não tem como. É um monte de chocolate pra comer. Tipo, uma pessoa só. Fica comprando um monte de chocolate. Não tem necessidade. E... Tanto que até a gente nem pode. Ó. Esse aqui é de... É... 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 É tablote branco com biscoito. E esse daqui é de morango. É... Chocolate com leite e só pra morango. Deve ser bem gostoso. Mas eu não tô nem interessada em comer, gente. Sinceramente. Agora... É... Como eu comi aquelas amostras que eles dão. Praticamente esses aqui que nós compramos. Só pra poder... É... Provar um pouquinho desses diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que dêem aqui nos comentários se você já foi lá. Se vocês... O que vocês acharam. Se vocês voltaria. Ou se vocês têm vontade de ir, né? De onde vocês são também. Quero saber de onde vocês são. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Me segue no Instagram. Minhas tiktoks links vão até aqui na descrição, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.